Empresas, fabricantes, órgãos do sistema privado e do sistema único de saúde tem até janeiro de 2019 para se adequar à resolução da Anvisa, que proíbe a importação, fabricação, comercialização e o uso de aparelhos de pressão e termômetros à base de mercúrio. A decisão atende ao acordo assinado em 2013 por 140 países, entre eles o Brasil. A atitude foi tomada devido à contaminação por mercúrio em Minamata, no Japão, nas décadas de 50 e 60, quando houve um desastre ambiental gerado pela substância. Normalmente os sintomas causados pelo mercúrio, eles são mais percebidos no sistema nervoso central, né? Então ele pode causar ali problemas de coordenação motora, problemas na fala, uma série de alterações neurosensoriais, né? Que podem, dependendo do grau da exposição, se for uma exposição crônica, levar o indivíduo até mesmo à morte. O material está presente em aparelhos de pressão, de coluna à base de mercúrios e termômetros. O acordo assinado em 2013 ainda prevê que todos os equipamentos à base de mercúrio deixem de ser utilizados até 2020. Segundo o médico, o risco de contaminação na rede hospitalar, na cidade, é pequeno. De pronto, eu te falo que é uma exposição bem menor, né? E mais controlada do que, por exemplo, um trabalhador que trabalha num garimpo, né? Atividade garimpo que demanda o uso de mercúrio. Contudo, existe a possibilidade de um acidente, né? Aquele material ficar exposto ao trabalhador, né? Não só ao trabalhador, como também ao paciente que está naquela instituição ali. Se houver uma exposição crônica, um acidente de grande vulto, é interessante se fazer aí um monitoramento biológico, né? A dosagem do mercúrio na urina, né? Com o objetivo de verificar se aquela pessoa, aquele trabalhador ou aquele paciente, ele foi exposto a níveis de mercúrio acima dos limites de tolerância. Se ficar caracterizado essa situação, aí sim a gente pode falar numa intoxicação por mercúrio. Mas ele, por exemplo, já substituiu o aparelho de pressão à base de mercúrio pelo aneroide e reforça que tanto os aparelhos quanto os termômetros sem mercúrio são eficazes. Eles possuem eficácia comprovada semelhante e, no caso dos aparelhos de pressão, a única diferença que eu vejo com relação ao aparelho de coluna de mercúrio é que o aparelho de pressão de aneroide, que é aquele que foi demonstrado no começo da reportagem, aquele aparelho tem que ser calibrado, né? Ele é calibrado com uma certa periodicidade e ele recebe um selo do inmetro. Tando isso ok, não tem problema nenhum, o aparelho comum substitui o aparelho de coluna de mercúrio.